Olá, meus amores! Hoje vou levar vocês ao meu projeto social, que fica localizado aqui na Massagueira, que é no litoral sul de Alagoas. Meu projeto social é a Associação Paz em Cristo, que acolhe meninas que têm de 10 a 17 anos que são dependentes químicas ou que sofreram algum tipo de violência sexual. Lá, assim que cheguei, descobri que muitas das meninas não têm noção de leitura. E aí eu comecei a um projeto com elas, de ensinar elas a lerem. E hoje vou mostrar para vocês a biblioteca que vamos montar para as meninas e deixar lá para que elas possam apreciar muito a leitura. A ideia de construir essa biblioteca surgiu quando lá na Associação tinha uma geladeira bem velhinha e que as meninas não usavam, que estavam paradas há dois anos. Então eu peguei, reformei a biblioteca toda na minha casa, pintamos a geladeira. E hoje vou mostrar para vocês também um pouquinho de como vai ser a dinâmica com essa geladeira. Sempre tive um sonho de abrir uma instituição para cuidar de vidas. Começamos com 8 adolescentes e hoje a casa está com aproximadamente 50. Nossa equipe é formada por assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogas, conselheiras terapêuticas e monitoria. Eu conheço a Vitória há pouco tempo, mas eu vejo que ela é uma menina que realmente se identifica com a causa. E agora ela trouxe a Geloteca, que é um projeto que a gente está trocando a droga pela leitura, pelos livros. Eu falo assim para as meninas, amanhã, que a Vitória vem aqui na instituição, então é aquela alegria. E aí quando eu falei que a Vitória não ia poder mais vir aqui, foi aquele chororô. Porque as meninas já criaram um vínculo com a Vitória, como a Vitória também com elas. A gente só tem a agradecer esse voluntariado, esse amor, essa dedicação, esse ato de solidariedade que ela tem com as nossas meninas. A gente não tinha interesse na parte de ler, na parte dos estudos. Tem muitas de nós que não sabem ler, eu parei a escola aos 14 anos. E fiquei muito feliz, né? Estou até um pouco emocionada porque o estudo, ele traz muitas coisas para a gente. E ela está nos ensinando a ler, a conhecer outro tipo de história, a aprender uma nova maneira de viver. E estamos aprendendo muito mais. E isso é muito bom porque ela passa amor, transmite aquele ato de confiança para a gente. E eu agradeço muito a Vitória Alcântara por estar se esforçando, por estar aqui com a gente, dedicando o seu tempo e nos ensinando. Eu fiquei feliz porque eu sabia que quando eu quisesse pegar um livro, eu ia poder lá, né? Chegar lá e pegar. Refez a gente sonhar, né? Porque eu amo ler e amo muito mais escrever. Eu acordei, daria um abraço apertado em meus avós. Assim que cheguei aqui, fui conhecendo um pouquinho da história de algumas meninas, conversei com algumas e logo me encantei. Muitas aqui têm histórias fortes. Eu me tornei uma pessoa muito melhor desde que eu vim aqui com as meninas. Elas me ensinaram que a vida, ela é muito mais do que a gente vive no momento. E eu tenho certeza que cada uma delas vai ter um futuro brilhante. E esse é o meu projeto que eu vou levar para o MIS Brasil, a Associação Pais em Cristo. Eu tenho certeza que eu vou levar para o MIS Brasil, a Associação Pais em Cristo.